Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Pessoal, olha eu aqui de volta. Quem não se lembra da minha cara, eu sou Rafael Pacheco. Dessa vez eu estou aqui para lembrá-los que o resultado para o pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2019 estará disponível a partir do dia 17 de abril no site enem.inep.gov.br barra participante. Anota aí, dia 17 de abril, quarta-feira, sai o resultado. E se por acaso o seu pedido for negado, não precisa entrar em pânico. Ai meu Deus, meu pedido foi negado e agora o que eu faço da minha vida? Calma, você pode entrar com recurso entre os dias 22 e 26 de abril e o resultado sai no dia 2 de maio.